E ai galera, aqui é o Dino Games trazendo as 5 criaturas pré-históricas marinhas mais perigosas Começando pelo Leviathan, o Plinio mandando mensagem Bom, voltando a programação normal, o... nossa deu um branco aqui, ah voltei O Leviathan, essa criatura alcançava incríveis 30 metros de comprimento E não quero nem saber o tamanho dessa boca, olha isso galera, olha essa boca E eles caçavam em grupos justamente para se defender dos Megalodons Ele se alimentava de golfinhos e até baleias menores Olha aqui, o Leviathan consegue bater o Megalodon E ai não está totalmente ferrado né, ele consegue dar uma porrada nessa baleia ainda Mas ele está levando um ataque Bom, agora o Leoplerodon, ele era canibal e se alimentava de plesiosauros e peixes menores Como eu falei que é canibal, acho que eu não preciso nem falar que ele comia outro leoplerodon E esse peixe fofo aqui ó, tadinho Agora, o Ducleus deus Terrell Galera, esse peixe com 10 metros de comprimento era canibal para variar E alimentava o bairro inteiro, olha o tamanho disso Ah, e coisas meio dentes aqui Não eram dentes, são ossos Se bem que dentes são ossos né Bom, também não são meio ossos, são tipo uma carapaça que ficou assim Aí serve como um dente E olha essa boca dele Eu tenho medo de piranha, da casa de piranha Pequenininha, imagina um peixe de um piranhão desse né Não credo E ele se alimentava também, além de outros Ducleus teus Se alimentava de tubarões E também de peixes menores Ele foi o primeiro peixe a começar a morder, tá galera Antigamente os peixes sugavam os outros O segundo lugar vai para o Mosasauro Nossa, é claro que o Mosasauro tinha que estar nessa lista né Aposto que vocês já sabiam que ele estaria aqui Ele destruiu a principal antagonista do filme Jurassic World de 2015 Indominus Rex Galera, comenta aí embaixo Se o Mosasauro não tivesse interferido Quem vocês acham que venceria? Ter Rex e Blue ou Indominus Rex? Bom, ele infelizmente matou Indominus Rex né Que eu adorava Indominus, meu ídolo Pé sujo E esse Mosasauro se alimentava de Ele também é canibal galera Credo, só tinha canibal nesse mundo Preciossalos e golfinhos também Peixes menores Peixes menores não, falei errado Peixes maiores Porque olha o tamanho dessa bocona dele O bicho tinha 20 metros de comprimento Assim como o O Megalodon galera Esse bicho é o meu ídolo animal Uma mordida, ele estraçalhava essa tartaruga Imagina o que ele faz com o ser humano Como eu já falei, 20 metros de comprimento E eu coloquei uma foto lá do Mosasauro Só pra, não sei porquê tá galera Olha aqui, ele também travava batalhas com o Leopleurudon Eu aposto que ele saiu vitorioso Hein galera, aposto Olha o tamanho desse bichano Esse mergulhador Tadinho desse mergulhador Se essa foto fosse verdade né Galera, olha aqui Eu não posso falar que essa criatura não existe E nem que existe Porque nós conhecemos mais o espaço do que o oceano Apenas 20% dele está todo descoberto Então imagina o que o bicho pode ter lá Talvez vai ter um, sei lá Um tubarão de três cabeças Um dinossauro lá, um mosasauro Hehe Olha esse tubarão aqui galera Esse é o megalodon O megalodon deus né Nossa, eu queria ter um desse no meu aquário Piadinho sem graça Então galera, o megalodon É a criatura mais 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 não sei nem o que falar que existiu Ele dominava tudo Ele que mandava Ah galera, também foi comprovado Se ele tirasse um X1 com o tiranossauro Rex Ele venceria Mas isso não podia acontecer Porque senão o T-Rex afogava Ou ele morria fora d'água né Então é isso galera Espero que gostem do vídeo Se inscrevam no canal E deixem aquele like E eu sei que eu fiquei em branco Muitas vezes igual agora Deu branco muitas vezes Mas Falou